bom gente é assim que ficou aqui eu acabei de decorar e foi assim que ficou o último andar aqui temos um pula pula pra brincar ele é roxo temos o cantinho de cinema eu acho que eu vou sentar aqui atrás eu vou sentar aqui eu vou colocar o meu dog aqui e se eu quiser me levantar eu só pego aqui olha o molho né então nem senta aqui assistiu o cinema é minha né o cinema é super legalzinho aqui bom eu vou deixar assim mesmo né aí eu quero mostrar um truque novo que alguém aqui eu vi ele aprendeu gente eu não tenho só é o cachorrinho de como é que é o nome dia de de mascote eu também tenho um coelhinho que a pequena eu tenho esse gato que eu deveria que eu tentei colocar bilhão e eu tenho o bubu aí tem ali um desenho mas eu gosto mais de cachorro então eu tô ficando mais com o billy né né billy bom eu vou deixar assim gente próximo vídeo roblox vai ser de uma novelinha que eu vou começar aqui no canal tchau